Salve, salve família milzeira, é isso aí ó Pra quem fica sempre perguntando das mobis aí ó Hoje a gente vai falar das mobis que tá tudo parado aqui ó Galera, se lembra que lá atrás a milzeira mexia muito com mobilete A gente fazia algumas preparadas, a gente fazia algumas açõezinhas aí Então a gente já chegou a ter aqui no nosso espaço 15 mobilex né Então esses dias eu vendi uma que tava aqui na parede A gente vai colocar uma de lá pra cá, tinha essa Ali tinha uma mob, eu coloquei essa bike motorizada que é da Auto Brasil E a gente foi fazendo algumas restaurações, algumas preparações E foi vendendo, foi fazendo ação e foi se enrolando Aí o foco maior da gente foi os motorizados, patinete motorizado E hoje tá sendo a minibike pra nossa mente Essa daqui inclusive já foi, já tá vendida E a gente já tem mais uma encomenda no pente Exatamente igual a essa daqui Na verdade vamos mudar a cor do quadro Vai ser cinza, nardo, gray Então a gente desacelerou um pouco a questão da Mob Tem muito seguidor da Engie que fica perguntando Ô meu, mexe na minha Ou faz um trampo pra mim, uma restauração Pô, a gente não consegue meu A gente no momento não tá conseguindo Porque esses projetos aqui são com contrato Então a gente tem um tempo pra tá finalizando Pra tá testando ele, pra tá entregando Se a gente não atende nem todo o contrato É ruim porque o cliente ele pode reclamar E dentro da razão dele Então, por isso que a gente deu uma parada aqui A gente ainda tem duas mobiletes que tá na pintura Pra finalizar Essa daqui, que é a CX Eu vou subir ela na parede Eu vou deixá-la por último Essa daqui tá em medo da gente vender Tá, tamo negociando essa CX aqui Com o rapaz do interior A Malboro Talvez também não tenha intenção de vender Vou restaurar e depois ver o que faz Tem de dois motor lá Que eu vou revisar de dois motor todinha E vou montar ela bonitinho também Mas não é o foco principal Pode ser que demore seis meses Pode ser que demore um ano pra montar uma Então O foco é os patinetes motorizados Aqui é 52 cilindradas A gente monta até 210 cilindradas Então tem 52 cilindradas 72 cilindradas 100 cilindradas 210 cilindradas Aqui ó Na minibike Minibike Essa daqui é 210 cilindradas Partido elétrico A gente tem partida manual também Temos exatamente o gosto daqui Que é com pulito de transferência Vou montar com corrente direto Vou baratear o custo E vamos montar de 100 cilindradas também Partida manual Vou baratear Então Esse projeto Já tem um vídeo no canal A gente vai fazer o outro andando Já tem um vídeo aí no canal Vou deixar aqui embaixo no link E eu vou mostrar pra vocês aí Se vocês é novo no canal Vocês Não chegou a acompanhar As mobiles Vou pegar um trechinho de cada vídeo De cada mob na verdade Que a gente montou Ou um Acho que todas não vai dar Mas Eu vou pegar um trechinho de cada E vou cortar E vou colocar aqui Tá bom galera E é isso É o rei da fumaça É o rei da fumaça Bora Vamos lá E é o rei da fumaça 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 Tchau. E o Zó Vidalê? Tchau. Bora. Vai. E a edição super rara, a mobilete 1987, apelidada de Malboro, porque por conta dos adesivos dela de época, então lembrava, o pessoal que fumava de época, né, aquela caixinha da Malboro, então por isso o apelido dela. É uma mobilete 90% original, né, então é pintura original, carenagem original, rodas original, as duas rodas originais, o pneu dianteiro, ó, o pneu dianteiro é original também, o traseiro não é mais original, mas o pneu dianteiro é original, cubo original, motorzinho original, ela tá, considera uns 90% original. É uma moto bem estruturada assim, uma mobilete bem estruturadinha, e a gente, pô, pensou em restaurar, aí eu falei, pô, não vou restaurar, vou deixar ela assim. Quer mais? Quer mais ou o quê? Meio pedal, hein, mano? Meio pedal ela já funcionou. Aí, ó. Ó, a regulagem da bichinha, a regulagem. Então, né, nem terminei de falar, mas é tudo originalzinho, é, catraquinha, tudo original, coroa, mano, mobilete é top, mano, top. Então, essa daqui, ó, é 1985. Ó a regulagem, ó a regulagem da bichona aí, ó. Ó. Ó a regulagem da bichinha, 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 ó a regulagem da E aí, gostaram? É isso aí galera, gostou do rolê? Vamo que vamo, segue aí, se inscreve, vamo que vamo nos projetos de santa, é nóis! Veia bem, veia bem a bichona hein! Tchau, tchau! CX, por que ela é tão rara? É meu amigo, ela é rara porque ela saiu só 2 anos, 85 e 86, então ela ficou um exemplar muito raro, porque os colecionadores começaram a pegar, ir atrás e restaurar, e ela ficou rara. Ó, ó a regulagem, ó a regulagem da bichona aí ó! É isso aí ó, 2 tempos é vida meu! Ó, vamo desligar ó, ó! Ah, moleque doido! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera do canal Miuzeira Monareta com 5.400 km rodados, você encontra aqui na Miuzeira. Essa daqui é a parte 2 do vídeo, a restauração completa, acompanha aí, vamo gente, que é nóis! É isso aí ó, pra vocês, que pensou que não ia ter a parte 2 ó, tá aqui ó, parte 2 da Monareta 50, toda restaurada naquele padrão que vocês conhecem né, padrãozinha Miuzeira. Tá aí, parte 2 hein, ó, toda a pintura refeita, ó, tudo, um espelhamento incrível, ó, um verniz importadinho também aí, duradouro, bem resistente ao tempo. E o que a gente fez aqui nessa mobilete? A gente pegou, desmontou ela todinha, toda, parafuso por parafuso, tiramos o motor, o motor a gente pegou, abriu, revisou, trocou o solamento, fizemos carburador, trocamos reparo, é, paralama pintamos, dois paralaminhas de preto. É, bateu, pegou, ó, a regulagem, ó, a regulagem da bichinha, ó, olha, barulho top, perfeito, ó, olha a lença. Bora dar um rolê? Obrigado. Tchau. É só o vidinho semanal de quarta-feira, beleza? Se gostou do vinil semanal de quarta-feira, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação sempre que tiver essa novidade aqui, ó. E essa, e essa daqui, você ser o primeiro a receber, beleza? Se inscreve lá. Se inscreve no canal.